Imagine o país em que você vive sendo afetado por um solo cada vez menos fértil, tornando o cultivo cada vez mais difícil. Na capital indiana, as tempestades de areia perduram e agora há temores de que haja uma desertificação precoce da região. Desertificação e erosão, ambas preocupam. O solo é o habitat sobre o qual bilhões de vidas prosperam. Devido a essa vida que prospera, tudo cresce. Comemos alimentos, outros animais crescem, tudo isso acontece porque o solo é rico. Uma vez que não há riqueza no solo, então você abandonou o planeta de diversas maneiras. Nós falamos de carbono, falamos de emissões, falamos de poluição em vários níveis. Antes de tudo isso, precisamos abordar aquela que é a preocupação mais importante. Porque existe um mal-entendido no mundo? Existe uma campanha para projetar as questões cívicas como questões ambientais? Atualmente, se sacos de plástico estão circulando pela cidade de Nova York, essa não é uma questão ecológica, é uma questão cívica. Se os nossos rios estão poluídos, isto pode ser consertado. Em um ou dois anos, se você instalar as usinas de purificação necessárias e fazer cumprir a lei, essas são questões cívicas que podem ser corrigidas com um pouco de aplicação da lei e de conscientização. Mas o verdadeiro problema é o solo. As agências das Nações Unidas, com dados científicos suficientes, estão dizendo claramente que temos solo, solo agrícola, para 80 a 100 safras no planeta. Isso é 45 a 60 anos, é o que temos de solo agrícola. Eles estão chamando isto de extinção do solo. Você já ouviu falar de dinossauros, já ouviu falar de dodôs em extinção, mas isto é a extinção do solo, é o que estamos enfrentando. O verdadeiro problema é a extinção do solo, porque nos últimos 30 anos, cerca de 80% da biomassa dos insetos desapareceu do planeta. 80%. Isto é um suicídio, sabe? Isto é um verdadeiro suicídio. Então, dentro de 45 ou 50 anos, haverá uma grave crise alimentar no planeta. Isto é inevitável. Quando a crise alimentar chegar, bem, quem tiver as maiores armas, virá e levará a comida. E o caos e o sofrimento que criaremos para as populações em todo o mundo é inimaginável. Não pense que só os pobres morrerão. Eles vão matar os ricos, e os ricos morrerão. Portanto, isso não é para pintar um cenário terrível. Essa é uma realidade que já aconteceu muitas vezes na nossa história. E, mais uma vez, está sendo prevista pelos principais cientistas no mundo. Então, o que nós vamos fazer? Por que o solo está desaparecendo? Para onde está indo? Veja, o que é areia vira solo se você adicionar matéria orgânica nele? O que é solo vira areia se você retirar toda a matéria orgânica dele? Se você entrar em uma floresta tropical, a matéria orgânica do solo será superior a 70%. Em um solo agrícola normal, a matéria orgânica mínima que deve existir para que se possa chamar o solo de solo é de 3 a 6%. 3% é o mínimo. Mas hoje, por exemplo, na Índia, em 62% do solo indiano, a matéria orgânica é de 0,5% ou menos do que isso. Então, literalmente, estamos à beira da desertificação. Isto é em todo o mundo, isto não é só em um país. Nos Estados Unidos, a forma como a terra tem sido usada em termos de herbicidas, venenos para ervas daninhas, pesticidas... Bem, precisamos entender. Quase 80 a 86% da biodiversidade está nos primeiros 30 centímetros de solo. Quando se ara com máquinas, como os tratores que aram até uma profundidade de 22 a 30 centímetros e deixam o solo exposto, isso significa que estamos destruindo a biodiversidade completamente. O que biodiversidade significa é... Ela é o húmus no solo. A palavra humano vem da palavra húmus. Isso significa que isto é, na realidade, solo vivo. Portanto, é muito, muito importante que o solo se torne o foco, porque se você colocar de 1 terço a 40% da terra, especialmente no mundo tropical, coberta pelas sombras das árvores, A mudança climática poderia ser facilmente revertida. A terra está esquentando simplesmente porque ela foi arada ou pavimentada. A terra tem que ficar embaixo de vegetação de qualquer tipo. Grama natural, arbustos, árvores, seja o que for. Porque tudo isso está servindo à atividade ecológica. E também devemos entender que o solo é um sumidouro de carbono muito significativo e que o solo é o maior absorvedor de água no planeta e que o solo é a base de toda a vida. Essa média em todo o planeta de 90 a 100 centímetros de camada superficial do solo é a base de 87% da vida neste planeta. Manter a biodiversidade viva é a coisa mais importante que devemos fazer neste momento. A menos que comecemos agora, isto não acontecerá. Como parte disso, estamos dando andamento a um movimento chamado Planeta Consciente para trazermos o número máximo de pessoas. Atualmente, parece que a mudança climática, a ecologia, tudo isso é um... playground para os ricos e para a elite. Não, isto tem que mudar. Cada ser humano deve tomar consciência do perigo que estamos enfrentando. As questões ecológicas devem se tornar questões eleitorais. e os partidos políticos devem dar importância às questões ecológicas nos seus manifestos. Os governos devem ser eleitos pela sua preocupação com as questões ecológicas. Isto precisa acontecer. Portanto, estamos vendo como fazer uma recomendação de políticas para 192 países. O rali começa em 21 de março, que é o dia do equinócio, a partir de Londres. E, saindo de Londres, será uma única moto percorrendo 24 países, 30 mil quilômetros. Chegando à bacia do Calvary, onde estamos em ação trabalhando na bacia de um rio que tem 83 mil quilômetros quadrados. E 5,2 milhões de agricultores trabalham lá. O próprio corpo que carregamos é solo. Se o solo não estiver rico e saudável, este corpo e todas as outras vidas não podem estar bem. Então, em termos de ecologia, em termos de mudanças climáticas, o mais importante é que precisamos ter uma abordagem consciente sobre como gerenciar o nosso solo, como rejuvenescer o nosso solo, como revitalizar o nosso solo. Esta abordagem consciente e a criação de um planeta consciente é que é o mais importante. Sem envolver uma grande massa de pessoas, isso não se tornará realidade. Pelo fato de sermos nações democráticas, a menos que as pessoas digam que é isso que elas querem, isso não vai acontecer. Então vamos criar um planeta consciente? Vamos fazer acontecer?